Pois é, filha, ontem eu trabalhei, fui tranquilo, fui embora, o problema foi o trânsito, nós vim embora, e isso aqui foi ontem, imagina agora, a véspera de feriado aí, o feriado vai cair no domingo, vamos passar o nosso feriado, eu falei, o nome de serviço, é o nosso feriado de Natal e Ano Novo, vai ser aquele estilo Raul Seixas, estilo Raul Seixas, como assim? Você sabe como é que é estilo Raul Seixas, não? Não? É esse jeito aqui, não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum, é isso aí, estilo Raul Seixas.